Conheça aqui 10 diuréticos naturais. Além de ter muitos outros benefícios, o consumo de cenoura nos ajuda a desintoxicar o corpo e acelerar o metabolismo. Os diuréticos naturais são utilizados principalmente para tratar a retenção de líquidos no corpo, bem como para os casos de cálculos renais, glaucoma ou hipertensão. É muito importante saber que, além dos medicamentos diuréticos que existem no mercado, existem alimentos que apresentam os mesmos benefícios, mas de uma maneira natural e sem os riscos de produzir efeitos secundários. Neste artigo, vamos contar quais são estes alimentos diuréticos naturais. Melancia, um dos poderosos diuréticos naturais. Graças ao seu alto teor de água, é um potente diurético natural. Além disso, também contém licopeno, um antioxidante que fortalece o corpo, prevenindo contra os danos causados por radicais livres. Os aminoácidos presentes na melancia, ajudam a largar as veias, fazendo com que os líquidos fluam com mais liberdade, visto que permite varrer os líquidos retidos nos tecidos. Também é desintoxicante, alcalino e mineralizante, o que contribui para uma boa saúde intestinal. Tomate O tomate é composto por 90% de água, além disso, possui uma grande quantidade de antioxidantes, licopeno, beta-caroteno, vitamina C e selênio, muito úteis na prevenção dos radicais livres, que podem danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Pepino O pepino possui uma grande quantidade de água, por isso é um excelente alimento diurético natural. Contém também silício e enxofre, elementos que ajudam na eliminação de ácido úrico pelos rins, diminuindo a retenção de líquidos. Suco de mirtilo O mirtilo é um dos diuréticos naturais que apresentamos aqui, pois ele é muito efetivo no tratamento de infecções urinárias. Além disso, ele também um alto poder antibiótico, o qual permite que a bexiga se mantenha em excelentes condições de saúde. Cenoura A cenoura é um dos melhores vegetais diuréticos naturais, por isso ajuda a desintoxicar o corpo e acelerar o metabolismo. As vitaminas, minerais e antioxidantes que a cenoura apresenta fazem dela merecedora destas afirmações. Berinjela Seu alto conteúdo de água ajuda a melhorar consideravelmente a circulação, e seu alto conteúdo de flavonoides permite que a berinjela seja considerada um excelente diurético natural. Para obter seus benefícios, o ideal é cozinhá-la e beber sua água. Além disso, também ajuda na perda de peso. Alcachofra As alcachofras são conhecidas principalmente pela capacidade que apresentam para ajudar a melhorar as funções dos rins. Contem flavonoides e ácido caféico que, junto com as vitaminas e os minerais, causam um grande efeito diurético. Salsão Ou aipo As sementes do salsão aumentam a produção de urina e a excreção de ácido úrico, permitindo, assim, que o corpo se desintoxique de maneira muito natural. Entretanto, lembre-se de que o aipo contém altos níveis de sódio. Uvas As uvas têm um importante conteúdo de água e potássio, o que as torna um alimento diurético natural muito potente. Outra de suas vantagens é que apresentam níveis muito baixos de sódio, por isso, permite uma boa eliminação de toxinas através da urina. Aspargos Os aspargos contêm asparagina, um aminoácido que proporciona a estes vegetais um grande poder diurético. Sendo assim, permite tratar as dores da artrite, reumatismo e a retenção de líquidos causada pela síndrome pré-menstrual, por exemplo. Além disso, contém poucas calorias, e, graças ao seu teor de fibras, ajuda a eliminar as toxinas do intestino. E, graças ao seu teor de fibras,